Hein? Lá vai! Ele tá se dirigindo pra outra janela. Com todo o amor do... O que foi isso? Um mosquito dos grandes. O que aconteceu? Sentaremos novamente, desta vez mais firme. Precisamos de mais força, portanto empurrem com vontade. Vamos fazê-lo. Vamos, empurrem! O chefe, o maioral, malandro com ninguém. Mas com pinta de sentir bem o chefe. Não gosta de trabalhar, é um trafalhão. Este gato só tem que fazer confusão. Manda chuva, o chefe. Chegou! Sim, este gato só vem se fazer confusão. Manda chuva, o chefe. Chegou! Ei, chefe! E agora, cavalheiros, se a classe se comportar, prosseguiremos com o nosso curso de educação para adultos. O assunto de hoje é inglês. Agora prestem muita atenção. Darei uma demonstração da jogada inglesa absolutamente correta. Isto aqui é o inglês verdadeiro. O giro atômico. Ei, ei, ei! Isto, cavalheiros, é inglês. Você já disse isso, manda chuva. Homem parece inglês correto. Como podem ver, amigo? Um momento, um momento. Alguém não está aqui. A pessoa ausente quer gentilmente levantar a mão. Eu chuchu, manda chuva. Ah, bem, a ausência da aula é uma coisa que eu não pretendo desculpar, ouviram? Bem, não é culpa dele. O que quer dizer com isso? Ele tem andado esquecido desde que viu aquela pequena. Pequena? Que pequena? Ó, gente, o nome dela é Cloma da chuva, não sabe? Ela é que alugou o rão da porta aí do lado. O chuchu pulou quando a viu, rapaz. Ele está apaixonado por ela. A maioria das vezes ele não sabe onde está. Agora ele está meio bobo. Ah, agora vocês estão gracejando um dos meus rapazes, fulminado pelo amor? Ora, não é possível. Ou aí vem ele. Alô, manda chuva. Alô, amigos. Bom dia pra todos. Escute aqui, eu exijo que todos cheguem na hora. Isso também é pra você, ouviu? Está falando comigo? Isso mesmo, chuchu. Onde você pensa que está? Penso que estou amando. Amor? Foi como uma viagem às estrelas. À Vênus, à Marte. Viajo às estrelas? Ela deve ter caído de cabeça. A minha devoção não é uma súbita emoção. Não, parece mais um súbito ataque de febre cerebral. Enquanto as rosas desabrocharem maio, meu amor crescerá mais profundo. Com o passar dos dias. É uma garota, sem dúvida. Chuchu tem saído sempre com essa boneca? Mas ele nunca falou com ela. Ele está apaixonado, mas é só de longe. Talvez seja possível salvá-lo disso. Ele sempre gostou de jogar. Chuchu tem uma namorada Que quebrou seu coração Pode ser até piada Mas ele quer a sua mão A lua até parece pizza Chuchu e Cláudia correrão Mas deixa aqui pra uma mordida Não nos passam de limão Ele estava escondido Pelas estrelas do burrido Veio dar seu coração Aceite o meu pedido Sai, ai, ai! Eu descerrei, meu tio-to-move Não vai embora Top Cat The most infactual Top Cat Whose intellectual close friends Get to call him TC Providing it with dignity Top Cat The indisputable leader of the gang He's the boss, he's the bif He's the championship He's the most tip-top Top Cat Yes, he's the chief He's the king Part of everything He's the most tip-top Top Cat Yeah!